O órgão possui parcerias e ambientes que fomentam a criação de novos produtos e serviços, profissionalizando empreendedores das áreas de tecnologia e inovação. Hoje as empresas que o CIT atende são empresas voltadas ao ramo da tecnologia e da informação, entretanto são quatro eixos de atuação do núcleo, dos quais as empresas que tenham como características projetos de inovação, eles podem ser incubados dentro do CIT, onde o CIT oferece a estrutura da incubadora, toda a parte de estrutura, a parte de apoio à gestão, e dentro desse espaço as empresas têm condições de desenvolver ainda mais os seus projetos. A solenidade que nós estamos fazendo hoje é uma solenidade de recepção dessas empresas, as quais irão apresentar para nós os seus projetos. Esses projetos já estão aprovados pela equipe do CIT, então é uma formalidade, é uma metodologia utilizada hoje no processo de incubação e que a partir de hoje elas estão sendo acolhidas aqui na incubadora do CIT, para que elas possam então dar sequência aí nas atividades de desenvolvimento dos seus projetos. Ideias inovadoras em várias áreas podem ter espaço para se desenvolver na incubadora tecnológica de Francisco Beltrão. O CIT tem coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com a participação de representantes de empresas e instituições da área. No momento, cinco empresas estão sendo atendidas, mas duas estão concluindo o processo de incubação. Com as novas que estão ingressando, serão oito empresas assistidas pelo CIT, oportunidade que traz muitos benefícios aos empreendedores. Através do CIT aqui a gente teve acesso a vários recursos. A primeira parte é a capacitação, que ajudou muito, a gente teve acesso a diversos cursos, a grande maioria sem custo nenhum para a empresa. A segunda parte foi a parte da infraestrutura, então teve acesso à internet, acesso a telefone, espaço físico, climatizado, então tudo isso ajudou muito a gente a começar. Esses gastos iniciais que a gente teria se fosse tentar sozinho, a gente acabou não tendo através da incubadora. E também através do network. Como o CIT proporciona diversos encontros, diversas situações com pessoas importantes, a gente acabou conseguindo aumentar a nossa rede de network muito. Hoje a nossa empresa, diferente do que quando ela entrou aqui, a gente já é uma empresa que está estabilizada, já é uma empresa que tem colaboradores, já é uma empresa que tem uma taxa de crescimento fixa todo mês, então isso já dá uma estabilidade para a gente sair daqui caminhando com as próprias pernas sem ter medo nenhum. A gente começou pequeno, mas a gente conseguiu, querendo uma taxa de crescimento grande, no sentido de startups mesmo, que tem um crescimento totalmente fora da média, a gente conseguiu esses nossos objetivos e a gente está saindo daqui bem fortalecido. O órgão funciona no prédio da antiga Confrabel, na rua Elias Escalco, esquina com a tenente Camargo, próximo do colégio Mário de Andrade, no bairro Luther King.